O mundo, seus homens estão sempre a lhe esperar Seus olhos estão sempre a desvendar O mundo Ela é mulher Eu quero é que o mundo escute a minha voz Essa é frase sua E aí você juntou tudo o que você gostava de ouvir O que você compõe E fez um repertório Me conta como é que está esse teu repertório Bem, esse nome faz parte de um projeto Que eu tinha desde os meus 12 anos de idade Que eu coloquei Há pouco tempo, né? Estou trabalhando há pouco tempo ele E a frase, já me questionaram bastante Por que o mundo escuta a minha voz? É o que toda artista quer, né? Então eu fiz até uma música Tem uma música no CD Que foi o primeiro CD que eu gravei Chamado O Mundo Escuta a Minha Voz Que é um CD que eu estou tocando só voz e violão Que o projeto é voltado para as canções de início Do compositor, né? Eu comecei a compor muito nova Tanto a fazer poesias também E o nome surgiu através da poesia mesmo E das vivências também Eu comecei a cantar em barzinho Eu tinha 16 anos de idade E aí caminhando pela Praia de Iracema Me surgiu o nome O Mundo Escuta a Minha Voz Que eu reuni assim uma mistura de vivências, não é? E acabei fazendo a música Fiz o projeto com as canções de início Que é valorizando as canções que o compositor começa a fazer Logo quando ele faz os seus primeiros rabiscos E a música fala exatamente de você ser escutado De você projetar o seu canto De você ter o objetivo Ir atrás E eu estou querendo sempre levar para mim Eu levo sempre para amigos, artistas Que estão começando agora Assim como eu, que já estão na estrada Para ter isso consigo mesmo, né? Para fazer com que o mundo O mundo, no caso, são as pessoas É o público E a voz é o que está dentro de você Tem que partir da alma Foi até que surgiu a minha música Amante das Coisas da Alma Que foi uma canção que eu compus Passeando ali pela Praia de Iracema Pelo historio, pelo posto do Mucuripe Que ela também traz um pouco disso A Praia de Iracema é sempre muito inspiradora, né? Pronto, justamente Mexe com a alma e com o pensamento Com a cabeça dos poetas Com certeza Já é histórico isso, não é? E os boêmios como eu Coisa boa Eu considero a boêmia, inclusive Ela é mulher Essa música é a sua Última que você cantou por último agora Essa música, ela está no meu novo projeto Chamado Sonoridade Ativa Que também ela tem um lema Chamado Um Grito na Voz Bem parecido com o Mundo Escuta a Minha Voz É um projeto novo Que ele vem trazendo valorização do ser humano Essa música, no caso Ela fala um pouco da mulher Não é da questão da valorização da mulher A mulher dama A mulher cobiçada Pra mulher mesmo Pra tocar as mulheres Liliane, me fala uma coisa Como é que a composição nasce pra você? Você precisa estar apaixonada? Você precisa estar alegre? Ou você vai no exercício da composição? Você amanhece o dia e diz assim Hoje eu vou fazer uma música Eu vou tentar Como é que ela vem? Ela nasce? Ela vem a você espontaneamente? Você exercita? Como é que nasce? Bem, antes a música surgia através da poesia Eu fazia os versos Fazia as rimas E depois eu pegava o instrumento e ia lá Colocar uma melodia em cima Depois isso acabou virando assim Uma espécie de brincadeira A música ela vinha até de madrugada Eu já me peguei várias vezes dormindo E de repente vinha uma canção na minha cabeça Eu ia lá Tinha que gravar no celular Ou tinha que escrever Mas a princípio ela surgiu mesmo É através da poesia Inclusive tem uma poesia minha Que se chama Eu Poeta Que ela fala Queria eu ser um poeta Ser veloz Ser sagaz Curar as mais pobres almas Com uma simples palavra Nada mais Ser poeta não é fácil É preciso ser domador Dominar seus pensamentos É mais difícil que o culto ao amor Que o poeta seja sempre Como o pássaro Como o vento Que voa na mais sublime linha do sentimento Então esse foi meu pontapé inicial Que assim seja Que assim seja Então esse foi meu primeiro poema inicial Depois veio a canção Amante das coisas da alma E aí depois eu comecei a estudar O meu primeiro instrumento Que foi o violão Que meu pai me deu de presente Ele acha muito bonito Mulher que toca violão Eu também acho muito lindo E eu comecei a autodidata mesmo A estudar sozinha o instrumento E a partir daí eu comecei a criar As melodias Junto aos acordes E criar as melodias Então ficava aquela coisa Horas eu fazia a letra E colocava a melodia Horas a coisa Vem espontânea na sua cabeça E você acha que a coisa já existe Mas ela não existe Ela é sua E você quer registrar ela Então ela acontece de diversas maneiras A composição É uma coisa mágica Eu ouvi uma música sua Uma composição sua Que eu achei simplesmente linda Amante das coisas da alma Num disco demo Que você mostrou Mandou pra mim E eu adorei Eu queria que você mostrasse Falasse dessa música E cantasse pra gente Sim, essa música Como eu estava falando Ela está no projeto Todo mundo escuta a minha voz Eu sempre gosto de contar a história Que ela surgiu na minha cabeça Quando eu estava caminhando Pela Praia de Aracema E ela fala Ela é muito poética Nas palavras Sim, sou É amante das coisas da alma E uma outra mensagem Que ela traz Ela fala muito da sorte Para os artistas Foi uma ligação Que eu quis fazer Quando eu falo Imprevisível Sorte me apareça Antes que a noite escureça Antes que o frio acabe Porque pode ser tarde demais Ou amanhã A gente nunca sabe Então o que todos nós artistas queremos Além do reconhecimento A gente tem que contar muito com a sorte Que ela é uma coisa imprevisível Sorte Tem quem acredita nela Tem quem acredita nela Mostra pra gente então Não amante das coisas da alma Vamos lá Não vejo razão Nem motivo pra você Meu mundo me abandona Sim, sou é amante das coisas da alma Minha calma me faz delirar Tal sorte aquela Tão imprevisível Não sabe a quem deve servir Tal seja aquela Incessante Que a noite amante Não pôde sofrer Calado o chão Olhos cansados Cheguei Erguei sem vão Ao respirar o fim Imprevisível Sorte me apareça Antes que a noite escureça Antes que o frio acabe Não há razão Não há razão Nem motivo pra você Se esconder Me veja Me veja com outros olhos Me veja Se entregue Se entregue Te bandeja Queira Me quero a você Não vejo razão Nenhum tipo pra você Meu mundo me abandona Olhe lá Olhe lá Olhe lá Olhe lá Olhe lá Olhe lá Liliane, com belas músicas como essa Você já deve estar planejando um novo CD Sim, estou Que é justamente sonoridade ativa Trazendo canções De valorizações Valorizando várias Em vários ambientes No caso Falando da mulher Falando do homem De criança Trazendo um universo Assim Um universo Mundo Pessoa Música Liliane Eu gostaria de agradecer Sua presença Na história da música Foi bom demais Queria agradecer Esses músicos maravilhosos Moacir BD Obrigado por ter vindo Fábio Amaral Parabéns Seja sempre bem-vindo aqui na história da música E eu queria que você encerrasse o programa com a música a seu critério Pronto Fazer aqui uma música de Belchior Velha Roupa Colorida Que é uma que está no repertório Nosso compositor cearense Do qual eu admiro muito Música Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há algum tempo era novo, jovem Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou She's living home E meteu pé na estrada Like a Rolling Stone Nunca mais eu convidei minha menina Para correr no meu carro Loucura Loucura, chiclete e som Nunca mais você saiu a rua em grupo Reunido O desenver Cabelo ao vento Amor e flor Quero cartaz No presente A mente O corpo é diferente E o passado É uma roupa Que não nos serve Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há algum tempo era novo, jovem Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Como põe poeta, louco, americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird O que se faz? E revan, 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 revan Blackbird, me responde Tudo já ficou pra trás E revan, 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 revan Ação preto Me responde O passado Nunca mais Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há algum tempo era novo, jovem Hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos